Valeu S de Samba, valeu Leia, aí o livro Sambés já nas lojas, já nas livrarias, você encontra em todas as livrarias, Sambés, livro e CD, valeu, obrigado TV Trama, vamos nessa aqui ó Tá no sangue do brasileiro, uma paixão que dura o ano inteiro, todo mundo aqui é técnico, atacante, volante, zagueiro, pra gente é muito mais que um jogo sim senhor, bem lá no fundo é uma história de amor, com muito orgulho eu sou o décimo segundo jogador Na barreira No meio de campo Na grande área Ou lá no banco O meu negócio é gritar 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 O Tamo chegando, tamo chegando junto Tamo chegando, tamo chegando junto Moça no sangue do brasileiro Uma paixão que dura o ano inteiro E todo mundo aqui é técnico, atacante, volante, zagueiro Pra gente é muito mais que um jogo sim senhor, bem lá no fundo é uma história de amor, com muito orgulho eu sou o décimo segundo jogador Na barreira No meio de campo Na grande área Ou lá no banco O meu negócio é gritar O O O meu samurai O O Em o coração Como uma bola vai inflado de paixão A gente canta, a gente chora, a gente xinga Nesse espetáculo que vale até mandinga Se bobear o coração vai pra chuteira E contamina a emoção da massa inteira Que animada sim se agita nesse show Onde a razão maior do povo é gritar gol Na barbeira No meio de campo Na grande área Ou lá no banco O meu negócio é gritar gol 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 Vai Brasil! O meu negócio é gritar gol O meu negócio é gritar gol O meu negócio é gritar gol É gol Tamo chegando, tamo chegando junto Valeu, teletrama É gol Tamo chegando, tamo chegando junto Valeu, Brasil É gol Tamo chegando, tamo chegando junto Sambes, sambes É gol Tamo chegando, tamo É gol É gol